Então está aqui a Kombi, que está sendo pouco a pouco transformada em um Kombi Home, aqui a gente já tem, já fizemos os dois bancos, substituímos o banco interiço da Kombi por dois bancos de Clio. Esse espaço aqui entre os dois bancos é fundamental para a segurança, se durante a noite precisa fugir de algum lugar rapidamente, não precisa sair da Kombi, estando lá no salão dá para ir para a cabine. E aqui então está o interior, aqui está faltando, tem que recolocar a cortina lá atrás, aqui está faltando o colchão que já está chegando, aqui embaixo nós temos espaço de carga, aqui vai ser o espaço para geladeira, embaixo da cama, lá está a bateria, provavelmente vão ter que substituir por um mais potente. Tem muito armário aqui, olha só quanto armário tem aqui, olha só o que é o espaço disso aqui. e olha aqui para baixo, vem aqui para baixo, muito espaço. Aqui gaveta, tem aqui a bancada, essa cortina lá de trás, a bancada lá com a pia. Temos mais coisa aqui, né? E aqui tem espaço para material de limpeza e aqui fica o vasilhame onde acumula a água servida, a água suja da pia. Então é só desconectar ele aqui, leva facilmente por essas alças, são 30 litros, até um banheiro, até um vaso sanitário e se descarta, né? O espaço aqui que a gente tem é bom para ficar, né? Está ali eu falei o espaço entre os bancos, que é importante. Aqui vai ter um móvel, né? Um móvel que em cima vai ser um puff, ou o espaço para colocar o fogareiro, né? Para cozinhar. E embaixo vai ter uma porta com acesso então aqui ao vaso sanitário, né? Então vai ser o banheiro da Kombi. Ainda tem aqui prateleira aqui em cima para botar comida, temperos, espaço bastante grande. Vai ter cortina, depois vamos colocar a cortina lá também na frente, tem essa aqui, né? Para fechar a cabine e o salão, mas vai ter lá para fechar toda a frente dela, né? Aqui na lateral também cortina, tudo com cortina. Então ali embaixo é a mangueira, o macaco, o triângulo, o chuveiro, a extensão elétrica. Ali do lado está o aspirador de pó para fazer limpeza. Aqui então vai ter, vai ser fechado, isso aqui vai ser feito um baú, né? Fechado, né? Para se poder tirar as coisas aqui por trás, né? Quase te mostrar aqui então na traseira da Kombi, né? Ficou então o estepe aqui, né? Pode ver que tem aqui um sistema, né? Com borboleta. Eu posso abrir essa borboleta. É um sistema articulado, né? Bem simples, bem simples. Tirou essa borboleta aqui, né? Aí pode abrir não para ter acesso então a tampa traseira e ao motor, né? Então está aí o estepe, né? Então essa é a traseira então da Kombi. Então é isso pessoal. Um grande abraço. Tchau. Tchau.